Ó, então aqui eu caseei, dublei e fiz o caseado, tá? Vou reservar essa peça pra cá. Aqui eu já tenho uma cabeça também caseada, porque aqui agora é só caseado, tá bom? É tudo caseado de acabamento. Você poderia dublar com o termocolante e deixar ele sem caseado, ficaria legal também. Porém, eu gosto de casear também, tá gente? Então, o que eu fiz? Aqui eu caseei a cabeça, olha como ficou. Eu caseei o cabelinho, tá? E eu caseei o outro cabelinho. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a aplicação de todas essas peças. Aqui, gente, na golinha, o que a gente vai fazer? A gente vai casear também. E quando você for casear, você vai aplicar uma pérola, tá bom? No caseado. Nesse caso aqui, eu não apliquei. Olha, a Adriane Carrilho, eu tô te mandando um abraço. Ela tá de Cali, da Colômbia. Nossa, muito longe, né? Adriane, um abraço. Então, aqui... Adriana. Adriana. Então, aqui, gente, vamos montar agora, tá bom? Vocês ficaram com dúvida? Alguma dúvida? Você aprofunda todos ou só nas extremidades? Eu aprofundo, gente, só no cantinho do olho, tá? Ó, aprofundei esse só no cantinho. Tá aqui a parte de trás, porque a gente vai esconder no cabelinho. Ó, aprofundei esse só no cantinho, tá bom? Ele vai dar a profundidade só aqui da pontinha do caseado. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos posicionar a cabeça, primeiramente. Antes da cabeça, eu tenho aqui a gola, que ela também foi caseada. Ó, então a gente vem aqui. E vamos aplicar. Ó, não passa cola ainda aqui, tá? Porque a gente vai posicionar a golinha. Então, ó, a gente vem aqui com a cabeça. Posiciona. E já coloca a gola aqui embaixo e passa a cola. Olha só. Então, pronto. Aqui já posicionamos a golinha. E agora a gente vai posicionar os cabelinhos. Olha só, gente. Vamos posicionar primeiro este cabelinho, tá? Ó, vem, segura ele aqui. Ele vai pegar bem em cima da orelhinha. Bem em cima mesmo da orelhinha. Bom, esse processo aqui, a gente pode fazer com a pistola de cola quente. Que eu esqueci. Que ele estava ligado. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó. A cola quente vai dar essa ajuda aqui pra gente, pra que ela cole bem mais rápido. Ó. Então, vem aqui. Eu vou segurar pra minha frente, pra eu ver onde que tá indo. Ele também, gente, vai pegar bem em cima da orelhinha aqui, ó. Tá bom? Então, aqui a gente praticamente já... A gente praticamente já andou mais do que meio caminho, né? E agora a gente vai decorar essa bonequinha. Aqui eu vou usar... Eu vou usar essas estrelinhas pra... Para os brinquinhos. Ó, inclusive... Inclusive, essas combinações, gente, é uma coisa que anda me perturbando. Eu fico meio na dúvida. É... Já fica muito no automático, sabe? Gente, que cor eu vou usar? Azul, rosa e amarelo. Ou então, azul, verde, rosa. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um lacinho pra cabeça dela. Temos um lacinho pra cá também. Então, vamos decorar, tá? Daí a gente já vai e monta aqui a... A outra cabeça e a gente monta tudo junto. Tá certo? Ó. Esse daqui, como vocês podem perceber, ele é muito parecido com esse. Então, vamos lá. Aqui, gente, o que que eu fiz? Eu cortei quatro vezes a gola. Por quê? Mas por que, Dianne, você cortou quatro vezes? Aqui a gente tá falando da ponteira de caneta. Então, o que que a gente vai fazer aqui? Eu cortei um tamanho de EVA. Vou passar a medida pra vocês aqui. Ó. Ela tem sete centímetros por... Por quatro. Tá bom? Sete centímetros por quatro. Então, o que que a gente vai fazer? Vou pegar uma caneta aqui. Pra vocês verem como que vai ficar. Ó. Vamos pegar... Eu ensinei essa técnica na aula passada. Vamos enrolar esse EVA. Eu escolhi um EVA bem clarinho, gente, porque ele vai combinar com o feltro que eu usei embaixo. Então, aqui, o que que a gente vai fazer? Vamos passar a cola. Tá? Eu vou deixar ele bem grossinho. Eu dei aqui aproximadamente duas voltas. Cuidado com o acabamento. Ah, sim. O bico de pato, gente, é porque se você quiser usar, por exemplo, o laço... Acho que eu coloquei até a lista de material da próxima aula nessa lista. Vamos acertar a pontinha aqui. O bico de pato é pra fazer, por exemplo, um adereço de cabelo com o laço do molde. Tá bom? E a gente vai ensinar o lacinho aqui. Então, ó. Eu já fiz o rolinho. Esse rolinho é o que vai segurar a minha caneta. Então, se você quiser colocar em caneta, lápis, ele vai poder ser removível. Entendeu? Então, ó. A gente vai inserir esse tubinho aqui de baixo, ó. E ele vai entrar bem aqui. E a cabeça da boneca vai entrar bem aqui. Se você quiser, você pode diminuir um pouco mais esse EVA. Nesse caso, a gente vai usar aqui um laço que eu vou fazer aqui com vocês. Ó, então já vamos colar a cabeça. Eu só peguei essa cabeça, gente, da ponteira pra eu mostrar pra vocês que ela é parecida com o chaveiro. Tá bom? Então, vamos aqui aplicar. Ó, eu deixei um pouquinho de espaço aqui. Posiciono o cabelinho. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai inserir esse tubinho aqui, ó. E ele vai ficar aqui pra trás, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou inserir um pouquinho. Eu vou deixar aqui, ó, na beirinha. Eu vou deixar a gola na beirinha. Vamos já aplicando a cola aqui na parte de trás. Com muito cuidado pra não passar pra frente. E agora, a gente vai fechar um pouquinho mais esse tubinho aqui, gente. Pra ele entrar perfeitamente ali na parte de trás da cabecinha da boneca. Ó. Então, Juli, Juli, eu comprei no AliExpress essa caneta. Então, a gente vai aplicar esse tubinho bem aqui, ó. Vamos lá passar cola. E ele vai entrar bem aqui. Prontinho, gente, ó. Agora, a gente vai acertar o pescocinho. A cola aqui na frente, tá? Vamos puxar um pouquinho pra cá. E passar um pouco de cola mais na frente. Ó, se você ainda não conseguiu pegar o molde, assiste a aula. Depois você vai lá no site, pega. Tá bom? Já faz e mostra pra gente. O molde, gente, é muito simples de achar. Você vai ali na aba, moldes grátis, né, Everton? É, se for pelo celular, vai aparecer no canto esquerdo o menu. Se for pelo computador... É só ir no menu. É. E vai aparecer o e-mail, né, pra pessoa colocar o e-mail, cadastrar o e-mail. Aí já tem acesso ao molde de grades. Olha, gente, eu colei... Essa loja. Eu colei o tubinho aqui dentro. Ele vai sair daqui, minha caneta, tá? Ó. Eu colei o tubinho nas quatro partes aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, aqui em cima. E ele ficou assim. Muito cuidado ao fazer essa peça, tá, meninas? Ela é um pouco delicada e ela também vai ficar bem à mostra, ó. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos decorar essas peças. Eu tenho um lacinho aqui. Agora a gente vai pra parte de decoração. Aqui também tá faltando uma estrelinha. Gente, o molde tá no link na descrição. Ele está no nosso site, tá? Você vai precisar entrar no site. Clica no link aí. Entra no site. Vai aparecer a parte de menu, entrando pelo celular, né? E aí você vai clicar lá na parte de moldes grátis. E ele é o primeiro molde, tá certo? Sendo o primeiro molde, você vai clicar no download. Tem um botãozinho de download. E você vai baixar este molde. No seu computador, no seu celular. Tudo bem? Volte pra cá. Gostaria de saber como eu faço pra trocar o meu e-mail. A pessoa pode cadastrar ou fazer um novo cadastro com o novo e-mail, entendeu? Isso. Olha aqui, gente. Agora a gente vai fazer os lacinhos pra decorar. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho esse modelo. Ele parece um pente. Dá pra ver direitinho, hein? Ele funciona da seguinte forma. Ele tem aqui, por exemplo, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Vai até o décimo. Tá bom? Então, aqui é a distância do laço que você quer fazer. Então, a gente vai fazer um primeiro lacinho de renda pras duas bonecas. Aqui vamos fazer o lacinho do marcador de página. Eu vou usar ele dessa forma, ó. Eu marquei o meu meio. Então, eu vou pegar dois dentes pra cá e dois dentes pra cá. Tá certo? Eu vou fazer aqui um laço duplo. Porém, eu quero um laço mais... Como é que eu poderia dizer? Eu vou fazer um laço diferente aqui. Eu vou subir mais um dente. E eu vou subir mais um dente pro lado de cá também. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos fazer o laço agora. Ó. Então, a gente vem pra cá. Passa aqui no meio. E entra com esse lacinho bem aqui. E agora, a gente vai fazer o laço. Dá um nozinho aqui... Na frente. E eu vou já mostrar pra vocês como que ele vai ficar. Ó. Olha só como que ficou, gente. Tem um lacinho dentro e tem um lacinho fora. E aí, pra fazer uma graça aqui na frente, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui uns coraçõezinhos. Você pode costurar esse coraçãozinho aqui, tá? Deixa eu ver se eu acho a linha branca. Ó. Essa régua, gente. Nós temos pra vender pouquíssimas unidades. Assim que a gente... É que a gente, na verdade, já tem ela há algum tempinho aqui, né? Só que a gente não cadastrou no site. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai cadastrar no site, tá bom? E quando você for lá buscar o seu molde, você já dá uma olhadinha na loja. Agora, a gente vai fazer o que aqui? A gente vai costurar. Ah, eu tô costurando um botãozinho aqui, gente. Na verdade, ele é um... Ele é um pingente de coração. Acho que agora a menina vai poder usar a cadeirinha de brinquedo. Ah, é verdade! Ó, quem acompanha as minhas lágrimas aqui? Olha a Rússia que falou. Sabe que eu usava a cadeirinha de brinquedo. A gente levou essa réguinha pra Meg, gente. Foi o maior sucesso lá. Sobraram pouquíssimas unidades. Eu acabei nem cadastrando no site. Ó, então aqui a gente já fez uma decoraçãozinha pro laço. Vamos agora colar. Olha, a Rose já acompanha nossas lives, né, Rose? Tá pra cima, mamãe? Tá certo, hein? Não, já voltou, mamãe. Onde tu tá, tá pegando. Tá. Então, ó, a gente vai cadastrar no site, tá? Vamos cadastrar hoje mesmo. Devemos ter aqui umas 5 unidades somente dessa régua. Uma régua de acrílico, tá bom? É uma régua muito... Como é que eu poderia dizer? Eu abandonei a cadeira das meninas pra usar a réguinha de acrílico. Então, gente, agora a gente vai fazer o outro laço. Vamos fazer o laço da cabeça dessa bonequinha aqui. Eu vou estar usando a régua de laço duplo. Tá? Essa régua nós temos também poucas unidades no site, né? Tanto, né? Eu vou usar o laço médio. Nessa régua nós temos 3 tamanhos, tá bom? Então, eu vou usar esse do meio aqui, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou usar o do meio pra essa boneca e eu vou usar o outro laço pra essa aqui. Ah, Rose, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Ficou muito feliz de saber. A ponteira enche, né? A ponteira sim. Nós enchemos igual... Vamos encher, no caso. Eu expliquei como você iria fazer a ponteira, que seria a mesma coisa do chaveiro. Então, a gente já tá fazendo os 3 ao mesmo tempo aqui, tá certo? Então, aqui, ó. O que a gente vai fazer? Vamos marcar com a caneta fantasminha o laço médio, tá? Nessa régua, temos 3 tamanhos de laço. Lembrando que nós temos poucas réguas no... Nós temos poucas unidades no site já. Essa semana, a gente já faz reposição dos modelos novos de laços que eu mostrei aqui pra vocês. Olha, nós vamos ter esse lacinho aqui que eu cortei no EVA. Vamos ter esse lacinho aqui, gente. É o laço duplo grande, tá? É essa régua aqui que eu tô usando. E essa réguinha aqui, ela... Esse lacinho aqui é a régua que a gente... Esse, ó. Vai ser outra réguinha que nós também temos no site. Então, vamos lá. Eu sei que vocês são apaixonadas por laços, então, nós já devemos ter lá... A partir da semana que vem, já temos também uns 5 modelos de laços. Ó, então, aqui vamos pegar a pontinha do meio. Gente, olha como tá a minha mesa. Então, a gente vai riscar, tá? Peguei o laço do meio. Agora, eu vou riscar o outro laço. Eu vou usar pra cá, gente. Eu vou usar pra cá, pra ponteira. Esse lacinho aqui, ó. Ele também tem 3 tamanhos. Eu vou usar esse laço só... Como vocês podem perceber, ele tem a outra parte. O que eu vou fazer? Eu vou usar apenas essa parte do laço. O laço e a parte de baixo. Tá bom? Então, a gente vai marcar aqui. Vai fazer a marcação e vai cortar de uma vez só. Meninas, as réguas, elas estão... Qual o valor das réguas, tu sabe, Everton? Não, não tem mais cabelo. Elas estão com frete grátis. Elas estão em torno de 25 a 30? Isso. O valor super acessível, né, gente? E ainda com frete grátis. Ó, então aqui a gente vai marcando. O pão tirado. Para colocar em cima do EVA. Ô, Viviane, não entendi sua mensagem. Então, ó. Nesse caso aqui, a gente vai continuar. Vai fechar os pontilhados, tá? Ó. Uma delas é com o pontilhado e a outra é sem pontilhado. Ó. Então, a gente vai fechando aqui. Tá certo? E agora, o que a gente vai fazer? Vamos lá cortá-los. Uma dica que eu queria dar para vocês é que esse lacinho do meio e o outro laço, o menorzinho, ele acaba ficando com a pontinha muito fininha. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar para fora da marcação da caneta, tá? Ó, aqui no meio também, para esse laço ele ficar mais sustentado. Na hora que a gente for fazer a colagem, a montagem dele, tá bom? Então, agora a gente vai cortando. Eu já tenho aqui cortado. Vamos montar. Ó, temos esse daqui. Olha como que ele fica, gente. Temos esse aqui. Nós temos três lacinhos aqui. Tá dando para ver direitinho? Então, vamos lá. Agora, a gente vai montar os lacinhos com vocês. Ó, vamos montar primeiro esse aqui. A gente vai unir as pontinhas deles. Vamos fazer a mesma coisa. Primeiramente, a gente une as pontas de cima. E depois, as pontinhas de baixo. Ó, então, ele ficou assim, ó. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos aqui aplicar a parte de baixo do laço. Só não pode queimar o dedo, né? Nesse momento, gente, vocês podem puxar tanto para baixo essa pontinha aqui, na hora que a cola está sequinha, está molezinha. Ele pode vir tanto para baixo quanto ficar na lateral. É, Vitor, não está ruim, né? A imagem não está dando para ver direitinho. E que tá bom. Eu estou usando aqui, gente, o feltro. Estou cortando o feltro, tá? Ó, então, aqui a gente já fez o meinho dele. Olha onde foi parar. Agora, a gente vai aplicar aqui na bonequinha. Pronto, então, a nossa bonequinha já tem um lacinho. Agora, vamos para essa aqui. Essa aqui, gente, esse laço que eu estou fazendo, foi o laço que eu sorteei na aula passada. Vou mostrar para vocês como que ele fica montadinho. Olha, a Jaqueline disse que está muito ruim a imagem. Aqui falta o meinho. Aqui falta o meinho. Eu estou usando, gente, o laço. Caiu. Aqui parece que caiu. Caiu. Continua. Oi. 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 Esperar as meninas irem voltando Ó, eu fiz um lacinho aqui Que a gente já tinha feito Tudo certo, hein? Tá Cadê? Deixa eu ver Voltamos, né meninas? Ó, eu fiz um lacinho Aqui com aquela reguinha que eu mostrei pra vocês Com essa régua aqui Tá? Eu fiz com o laço pequeno dela Eu usei o menorzinho E a gente vai aplicar esse lacinho Na parte da frente da gola Tá? Você pode usar esse aqui também Porém, eu achei que ele ficou Muito legal Aqui na frente pra dar esse acabamento Do EVA Ó Daí, o que que eu fiz? Eu já troquei o laço Eu já troquei o lacinho daqui de cima Então, se a gente usou um laço aqui, ó No outro, a gente já vai colocar um laço de renda Nossa, tá horrível essa imagem Na internet Depois a gente vai jogar no YouTube Mas você tá gravando, hein? Tô gravando Então agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer a marcação da bochecha delas Tá? Vamos pegar aqui o marcador de página Olha, temos aqui Vamos Temos o do sorteio Temos o meu O outro que eu vou dar de presente Agora a gente vai fazer só mais um acabamento Nas bochechinhas Tá certo? Ó, eu vou usar o cotonete mesmo Porque o meu A minha O meu pincel, gente Sumiu A morinha sumiu com ele daqui Então, olha A gente vem aqui Eu tô usando o rosa Meio chiclete Ele é bem diferente Ele é o 537 Deixa eu ver aqui Ele é o rosa Então, a gente vai pegar a ponta do cotonete Vamos marcar aqui, ó Tirar bem o excesso Aí vamos fazer uma rodinha Bem abaixo dos cílios Das sobrancinhas Não, dos olhos Não tem nada a ver cílios Aqui É olhos São olhos mesmo Ó A mesma coisa no outro lado Cuidado pra não estragar a peça aqui, viu? Gente, vocês viram a graça Que ficou a ponteira? Ó Nós também estaremos fazendo as reguinhas Desse marcador de página Só que na reguinha Eu quero colocar três modelos de boneca Diferente desses que vocês estão vendo aqui Que serão das próximas aulas Então, ó A gente já marcou aqui a bochechinha Do marcador de página Agora a gente vai pra ponteira Tira bem o excesso, tá? Vem aqui só com a sombrinha dele Vem dando batidinha A tinta, ela é um pouco perigosa, gente Porque se você vir aqui direto Você pode estragar a sua peça Fazendo apenas um toque Tá? Então a gente tira o excesso primeiro Ó E agora, o que a gente vai fazer? Ó Marcamos a bochechinha delas Agora nós iremos Aqui com a tinta branca Eu vou pegar aqui o... Como é o nome disso, gente? Acho que é faz bolinhas Alguma coisa de bolinha, ó Alguém sabe o nome, gente? Olha, a Tati falou Pena, tá muito ruim Infelizmente a gente conta com a boa vontade da internet também, né? Mas depois eu ficar no YouTube, né? A gente vai editar Aí aqui a gente vai fazer um... A gente vai dar um ponto de iluminação em cada bochechinha Pra dar um... Uma delicadeza a mais Então aqui temos um... Pinta bolinha Dando engraçado Eu sempre esqueço o nome desse... Dessa ferramentazinha É pinta bolinha, né? Então, ó A gente vem aqui com pinta bolinha E aplica um em cada lado Bom, então Nós finalizamos Como vocês podem ver Esse foi o que eu fiz E esse daqui foi o que a gente fez agora Aí nós temos aqui o chaveirinho Esse daqui... Esse daqui é o lacinho Que a gente... Da reguinha do sorteio Da aula passada Ele também tem lá no site Esse é o laço duplo Acho que não dá pra vocês enxergarem direito aí não, né? E... Cadê? Vamos lá Ó, esse daqui é o que também vai entrar Vai ser o próximo lançamento no site, tá? Então, nós teremos mais três modelos de laço no site Tá bom? Ó, que fofo este laço com fitas Então, gente Eu coloquei o bico de pato justamente porque, ó Você vai poder colocar um lacinho desse no bico de pato Tá bom? Esse aqui também O de EVA Você pode cortar naquela manta colorida também Tá? E por volta às aulas, né? Pra mandar as meninas pra escola de lacinhos novos Vai ficar uma graça, né? Então, tem o do laço duplo E tem esse outro modelinho de laço Eu vou enumerar Que eu acho que vai ser bem melhor de encontrar E também temos aquela reguinha Que ela é tipo um pentezinho, tá, gente? Que é a de fazer lacinhos de renda, tá bom? E essa aqui também a gente ainda vai colocar no site E vamos lá Ó, o marcador de página Que a gente acabou de fazer Esse daqui vai ser o do sorteio É uma ótima opção também para presentear Será que é a Dani que vai ganhar? E essa aqui, gente Olha só Ela ficou pronta agora Olha que lindo que ficou Ó, aqui eu coloquei um lacinho na frente É justamente pra ele sumir com esse acabamento aqui, ó Dá pra vocês verem direitinho? Esse é meu Não sei se vocês notaram, mas essa boneca é da minha logo Olha só que lindo Ai, tô apaixonada Tô apaixonada por essa ponteirinha Ó, e o mais interessante dessa ponteira, gente É que ela sai Ela troca de caneta pra caneta Bom, então vamos lá A próxima aula, que vai ser amanhã Eu vou ensinar outra bonequinha Porém, ela vai ser a capa da minha agenda Tá bom? Então, você já prepara o material Esse aqui, gente Eu não vou mandar o molde da capa Por que eu não vou mandar o molde? Porque eu vou ensinar pra você Como você vai poder Por exemplo, se você tiver uma agenda maior que a minha Como você vai criar a capa da agenda sem precisar de uma medida Tá certo? O que eu vou enviar pra vocês é o molde da bonequinha que vem aqui na frente Então, amanhã a gente vai fazer a capa da agenda Olha como que ela fica Ó Aqui eu personalizei a fita Na minha agenda, essa agendinha aqui, ela veio com uma outra fita Então, o que eu fiz? Amanhã eu mostro pra vocês Então, olha só Eu só troquei a fitinha E coloquei um pompomzinho Ó E aqui a gente vai fazer uma capinha Tá certo? Então, Everton, me dá o computador pro sorteio, por favor Bom, agora eu quero saber, vocês gostaram da aula? Bom, agora eu vou fazer uma capa da aula